Bom dia, flores do dia! Pelo menos por aqui é bom dia, não sei como vocês estão vendo este vídeo. Essa é a nossa tentativa, sei lá, 50 mil de fazer um vlog. Eu adoro assistir vlog no YouTube, mas sempre na hora de fazer, a gente fica colocando um defeito, aí vai editar, fica com preguiça, não sei o que, e aí eu nunca termino de fato esses vlogs que eu começo a gravar. Então, espero que esse vocês estejam vendo aí no YouTube. A gente sempre, né, como eu falo, coloca algum defeito, ah, meu cabelo tá bom, ah, tem muito barulho em volta, e aí acaba não fazendo. E outra coisa também, né, gente, a gente nunca acha que a rotina da gente é interessante o suficiente para as outras pessoas verem, pelo menos eu penso assim. Mas eu faço tanta coisa diferente que eu acho que vai ser interessante. Hoje é segunda-feira, amanhã é aniversário da cidade, então é feriado, então hoje estou em casa porque a gente resolveu emendar aí o feriado, então eu vou levar vocês na minha rotina de feriado. Ainda tenho que arrumar bastante coisas do Papelaria News, porque na semana passada eu fiquei a semana inteira na loja, não consegui fazer praticamente nada. Então a gente vai aí fazer coisas do Papelaria News, vai, né, botar nossos hobbies em dia, pois temos muitos deles, e aí eu vou levar vocês comigo nesses diazinhos, hein. Não sei ainda como vai terminar, quantos dias vão ser, mas eu tô animada pra ser o nosso primeiro vlog do canal. Então, bora começar o nosso dia de fato. A gente vai começar o quê? Planejando, claro. Pra quem tá acompanhando a gente pelo Instagram, a gente tá fazendo este mês o Inktober, que basicamente é o mundo inteiro se junta pra poder fazer um desafio de desenho, que é um desenho por dia durante o mês de outubro. E aí todos os dias a gente tem um tema, e aí eu tô fazendo em aquarela. O tema desse dia era escuro, então eu resolvi fazer aí um céu à noite com uma lua. Eu tô tendo muita dificuldade com aquarela, gente. Por mais que eu veja vários vídeos ainda assim, porque eu preciso melhorar demais na minha técnica, e na quantidade de água certa e tudo mais. Então assim, tô tendo muita dificuldade, mas tô dando o meu melhor e aproveitando esse momento do desafio, como a gente tem que fazer um desenho por dia pra poder, né, dar uma estudada e melhorar. Nesse quesito aí já deu uma melhorada boa, assim. Mas, como eu falei, ainda tem muita coisa pra poder aprender. A aquarela não é o meu meio favorito, então eu aproveitei pra escolher justamente essa técnica, porque é algo que eu queria melhorar, e os desafios são ótimos pra gente poder fazer isso. Então, dei o meu melhor ainda. Não foi o meu desenho favorito, mas tem outro dia pra poder fazer melhor, né? Bom dia! Estamos no dia 2 do nosso vlog, e já estou aqui porque agora eu vou terminar este lettering, que vocês quase não estão conseguindo ver, mas a gente fez ontem na live exclusiva do clube. Depois que eu fui correr, eu não mostrei quase nada a mais, porque a gente já tinha organizado a live do clube. E, gente, quando tem live, eu fico ansiosa e parece que meu dia morre, sabe? Eu fico só por conta disso. Eu fico pensando na live, e aí eu não consegui fazer praticamente nada de produtivo ontem. Mas a live foi um sucesso, eu adorei fazer. A gente tá fazendo conteúdos exclusivos agora pro clube. Aí essa foi a primeira, que foi de lettering ali, do processo criativo e tudo mais. E aí a gente vai ter agora uma outra no final do mês, mas pra usar mesmo as brush pens, né? Que são as canetas brush. E aí vai ser muito legal. O clube, pra quem não sabe e não conhece, a gente tem todos os meses sorteios, a gente faz videochamadas, agora tem os conteúdos exclusivos. Tem grupo no WhatsApp também. Então é um jeito da gente interagir aí. E também vocês terem outras formas da gente se comunicar e ter essa comunidade. É muito legal. E agora a gente tá fazendo todos os meses um tema diferente. No mês passado eu fui pintando com o giz pastel. E esse mês é lettering. Então, assim, minha especialidade, eu adoro. E aí agora eu vou terminar o nosso desenho, que eu comecei a fazer ontem, mas não terminei. Era só mostrar o mesmo processo, pra não ficar muito longo. Mas agora eu vou terminar isso aqui. E tem que tober pra fazer. A gente precisa ir no mercado, coisas de pessoas adultas. E basicamente é isso. Hoje o dia vai ser bem mais tranquilo. Ontem eu fiquei super pilhada por causa da live. Mas hoje eu quero um dia mais relax. Porque amanhã começa tudo de novo. Hoje tá com cara de domingo, mas é terça-feira. E aí amanhã começa tudo de novo. Então é isso. Vamos lá para o nosso próximo dia. E não se esqueçam, gente. Vou aproveitar já. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, de vlogs. Porque se vocês gostarem, a gente faz mais. E aí vou inventar umas modinhas diferentes pra poder mostrar pra vocês o meu dia a dia também. Nunca não invente moda. Eu tô sempre inventando moda. Vocês vão perceber aí que é a pessoa dos mil hobbies. E aí vocês me contem também o que vocês querem ver na nossa rotina. E é isso. Agora deixa eu voltar para as minhas letras. Eu tô adorando essa nova fase do clube que a gente tá escolhendo um tema por mês pra poder dar uma aprofundada. Porque eu posso também aprofundar junto e também voltar a fazer algumas coisas que eu adoro. Como esse mês é lettering, eu faço lettering há muito tempo, desde 2017. E em 2018 eu fiz lettering direto, assim. É uma coisa que eu adoro. Mas que com papelaria News eu acabei diminuindo, assim. E não fazendo tanto. Então eu consigo voltar com esse hobby e também ajudar outras pessoas, né? Porque lettering não é só brush pen. Então eu consigo mostrar também esse lado do lettering que é muito legal e é muito divertido. E eu adoro fazer, gente, sério. Então reativou o lettering aqui em mim. Então quem sabe a gente não volta, né? Trazer mais conteúdos desse tipo aqui pro canal, pro meu Instagram também. Então eu espero que vocês gostem. E se vocês gostam da ideia, já comenta aqui. Gente, acabei esquecendo de levar vocês no mercado comigo, pois não sou tão versada assim em gravar vlogs. Mas enquanto eu estava lá, chegou uma coisa. Uma comprinha, gente. Sabe aquela compra que você faz e que você fica olhando rastreamento todos os dias? Pois era isso. Ela chegou. E aí eu vou abrir com vocês. Obviamente, porque eu estou muito ansiosa. É um negócio que está bombando muito nas redes sociais e que eu já queria há muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo. E aproveitei para eu comprar, né, gente? Porque, ah, aproveitar o hype. Tchan! É aquele kitzinho de marcadores. Eu comprei com 80 cores. Mas tem também com menos. Acho que de 12... 12, 24, 48, 60, 120. Acho que o próximo vai ser de 120. Ai, gente! Olha isso! Muitas cores! Meu Deus! Que felicidade! E agora eu tenho que testar tudo, né, gente? Estou muito animada. E aí estão usando muito naqueles desenhos tipo Bobby Goods, que é bem fofinho, bem kawaii. Não tem muitos detalhes, assim. Então fica bem legal de poder pintar e fazer detalhes e não precisar pintar coisinhas pequenininhas. E pintar com marcador é muito diferente do que pintar com lápis de couro. Então, agora eu tenho uns 80 marcadores para poder testar. Me desejem sorte, que agora eu tenho que fazer tipo uma tabelinha para eu ter sempre à mão quando eu for pintar. Porque eu estou muito animada. Bora lá! Gente, as cores vêm todas misturadas. Então eu acho que vai ser mais fácil separar por numeração. Tá vendo? Essa aqui é a 1. E aí eu vou organizando por número e depois vou fazendo o teste das cores. Eu acho que vai ser o jeito mais fácil eu vou separando assim por numeração, né? Vamos tentar dessa forma. Vamos ver. Gente, é tanta caneta que nem cabe aqui, ó. Mas separei por numeração. E aí tem umas. Acho que essas de final são as tons pastel. Não sei se vocês conseguem ver aqui. E aqui, essas aqui são as tons de cinza, né? Principalmente quem faz bastante urban sketch gosta de usar cinzas. Aí elas têm a numeração com uma letra na frente. Todas as outras são só números. Vocês podem ver aqui. A última é 183. Tchalo Blue. E aí temos todas organizadas. O número agora acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Gente, fiz um PDFzinho para a gente poder testar as cores. Aí coloquei todas as numerações para eu não me perder muito organizadas. E agora a gente vai começar a testar tudo porque eu estou ansiosa, gente. Vamos lá! Gente, terminei. Finalmente, vamos a algumas considerações. Está até mais escuro agora. Mas a primeira coisa são que os marcadores à base de álcool mancham muito, tá? Então se você for fazer em qualquer papel deixe aqui atrás um rascunhozinho, alguma coisa para vocês colocarem para vocês não mancharem a folha de trás. Olha aqui. Para vocês terem uma ideia. É normal, tá? Não significa que o marcador é ruim. Ele só mancha mesmo porque ele precisa ir no papel especial e ele tem muito pigmento. Mas, gente, fica perfeito. Olha aqui. Não tem manchinha. É muito lindo. Eu gostei bastante. Já quero de 120 cores. Se vocês quiserem, comentem aí. Deem like. Mandem para as pessoas verem porque a gente comprou de 120 cores. O que eu achei? Tem algumas cores que elas parecem muito. Tá vendo? Tipo a 13 e a 14. Aqui, ó. Aqui na câmera não aparece tanto. Tá vendo? Mas é 50 e 53. 67 e 68. 91 e 94. Tem umas cores que elas parecem demais, assim. E eu não sei se é, enfim, normal. Se tem algum tomzinho em eu que eu não tô vendo. Mas eu achei que tem essa questão. Graças a Deus não veio nenhuma seca. Amém? Essa aqui tá mais sequinha mas ela funcionou mesmo assim super bem. E, gente, aprovadíssimo. Confiram lá no Instagram que a gente vai colorir bastante coisa com isso aqui. Eu tô animadíssima. Esse aqui foi mais ou menos uns 80 reais. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Vou deixar o link também desse PDF que eu fiz pra vocês poderem testar as cores. Eu fiz ele com número e também ele liso sem o número pra quem, enfim, a marcação for diferente porque eu sei que tem algumas marcas que a numeração é diferente. Então, eu vou deixar pra vocês aí também. Gente, como eu falei pra vocês eu criei isso há muito tempo. Eu criei o da marca Ohurro que ele é um dos melhores, assim, entre o profissional, né? Eles comparam muito com a Copic e é muito mais barato. Então, assim, barato entre aspas, né? A gente não é tão caro quanto a Copic. Eu tô de olho neles há muito tempo. Vou deixar o link aqui também pra quem interessar. Agora tem pra vender diretamente no AliExpress, mas vindo diretamente do Brasil. Então, não tem aquelas taxas absurdas e tudo mais. Não é publicar. Eu não tenho, como você está aí na minha wishlist. Mas eu sei que tem tantas pessoas empolgadas, assim como eu, com marcadores. Então, eu vou deixar aqui pra vocês todos que eu comentei aqui no vídeo também. E de marcador foi isso. Eu não sei ainda se eu vou pintar ainda hoje. Veremos. Já tá de noite. Tive que pausar as brincadeirinhas com o meu marcador novo porque tive que fazer o desenho de hoje, que é fantasia. Então, o October de hoje está pronto. Como eu falei pra vocês, já é de noite. Deixei até a minha luz aqui porque eu tava gravando, tirando foto do que eu acabei de mostrar pra vocês, da aquarela de hoje. E já fui correr, já tomei banho, lavei o cabelo. Agora tá na hora de jantar, ficar mais relax, porque amanhã é dia de trabalho. E eu vou encerrar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente aí nesses dois dias de feriado. Fiz muitas pinturas, muitas artes. Não costumo fazer tanta coisa assim. Mas aproveitei pra colocar as coisas que eu gosto um dia mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse formato de vlog, comenta aqui que eu consigo fazer mais pra vocês. Trago coisinhas diferentes, assim como eu falei. E vai estar aqui no cantinho uma playlist com outros vídeos que eu acho que vocês vão gostar também. E eu vejo vocês na próxima. Beijo e até mais.